Você, já jogou com alguma cartinha do Brasileirão? É, tem uma cartinha que já estava afastada há um tempão E agora a Konami resolveu colocar De forma totalmente genérica Sim, mas os atributos ainda correspondem a ele Gabigol Mesmo ela colocando de forma totalmente genérica Os atributos refletem a cartinha dele normal Então vem comigo porque hoje vamos contratar a Gabigol Colocar no time e partir online Vamos em contratações, jogadores normais Vamos aqui em filtro e vamos colocar Clube América do Sul, série A E vamos em Flamengo Vamos apertar em pronto e vamos pegar Gabriel Barbosa 70 mil de GP Carinha hein filho, bem carinha Então vamos contratar, ele é um canhoto Se viesse uma cartinha brilhante ele ia ficar bem empolgado Nunca tirei uma cartinha brilhante no EFootball Vai pegar aí 63 mil pontos de progresso Então pontos de XP 66 Vou colocar ele com 85 de proeficiência Já está legal, 85 já é um número interessante 90 de over finalização de 85 Mano, interessante velocidade, aceleração E agora eu olhei certinho Vem me falar que coloquei pontos de atributo na defesa Pelo amor de Deus Está aí 90, vamos apertar em prosseguir E hoje, vamos jogar com apenas um centravante? Eu não sei Por enquanto vou colocar ele aqui Apenas um centravante Colocar dois no atacante e vamos jogar Vou jogar três partidas Eu preciso de sete para conseguir avançar a divisão Mas vou jogar apenas três Se eu conseguir, bem Tá aí, outro adversário Play Pro Tudo certo, tranquilo Gabriel Barbosa veio para jogo O time do meu adversário está aqui Joga com Isaac Mano, se Isaac é o terror no PES 2021 Tá aí E o Isaac Limarzão Limarzão Bora Cabo gol Tem a fase genérica Mas os atributos É dele, cara Então Vamos ver se faz gol Já vai ser um centravante do Brasileirão O que que eu fiz aqui? Difícil E meu adversário também não fez absolutamente nada Beleza Cabo gol Ó E aí? Robson Gol ele pegou Alabar Na boca do gol Quem é que vai subir? Nedved Muito que Muito que Gol Meu amigo De fora da área Tá aí Pedri É o jogador que eu estou colocando no lugar do Frank Tem onde? Tem onde? Aqui Pedri Aqui ó E aí? Bola minha ou do cara? Bola minha ou do cara? Beleza Ó Gabriel Deu Eu tô lá pra fazer Mano Mano Que passe é essa Muito feia Robson Beleza Ó Aqui Uuuuh Perou de graça De graça De graça Ney A gente já viu isso acontecer né A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes Isso garotinho Ó Essa parceria aqui ó Essa parceria Essa parceria Aqui Na trave Não acredito Tá aqui ó Opa Gabriel Ah mano Não era um chute fenomenal não cara Aqui Tá aí A bola entrou Lisinha Ficou meio estranho né cara Não Não entrou liso não Mas Entrou Tá aí Neymar Pauvel Nedved Aqui ó Ah mano Essa bola era no Gabigol Vixe Maria E aí O cara vai entrar com bola e tudo Meu amigo Entrou com bola e tudo Catou todo mundo cara Acabou A partida 3 a 1 Cara Pedro O meio campo Se superou né Meio campo E ataque Tá aí 3 a 1 Vitória Gabriel Barbosa Deu quanto o recado Fez seu golzinho Agora vamos pra segunda partida Tudo certo Agora Esse tá na sexta divisão Então Cara Mano Sexta divisão Tudo beleza Meu time veio pra jogo O time do meu adversário Tá aqui Olha só O meio atacante do Brasileirão Com jogadores Que não tá totalmente evoluído né Temos aqui Gabriel Barbosa O que os jogadores vão escrever Beleza Estamos falando de um estádio que marcou a época no futebol Bora Robson Tem mais força cara Vamos Aqui ó Ó lá em cima Uh Que beleza hein Ó Gabriel É ó Dá esse passo Dá esse passo Isso Acerta esse passo Agora sim Vai Cruzamento Aqui Tá aí Você não faz o gol Mas você dá assistência Fala dele Um jogador que tem a qualidade técnica pra fazer isso Olha esse cruzamento Nedved Robson Vamos voltar essa bola aqui ó Nedved É A tabela não saiu do jeito que eu queria F F Meu amigo Cara Tu me salvou agora hein Van Dijk Tu me salvou Pavel Coloca lá ó Pedro Agora de cabeça é você hein Agora de cabeça Pra fora Não acredito mano Que tu fez isso Gabriel Barbosa Agora é a vez de Gabriel Nossa Pouquíssimo velho Que essa bola não entra com uma assistência Show Olha aqui Top Lá Medved Tá aqui Pedra Tem que mostrar mais qualidade do que isso Ai 70% de posto de bola A gente vai tentar Fazer mais um gol Cara 1x0 tá fraco Tá Básico Aqui era atrás Aqui ó Pedra Ó Opa Gabriel Aqui Mano De frente O cara não acerta Neymar Júnior Vou colocar essa bola aqui Baixinha F F Nada aqui Aqui Beleza Outro escanteio E esse golzinho olímpico Vai sair? É hoje? É agora? Não é agora né Tudo visto Não é agora Tudo bem disso? Tá aqui Show Febre Aqui Gabi Finalmente Em Gabigol Finalmente garoto É isso Golzinho de cabeça Tá aí Tá aí O segundo dele Em duas partidas Top Camisa 20 Alabar Vixe Tio maria Beleza Vamos dar Aike Escanteio pro cara Primeira vez que ele chega no ataque Boa E aí Vamos levar um golzinho No último minuto Né cara Acabou Tá aí 2x0 Gabigol Fez gol E deu assistência Pro Mad Bad Né Essa gente foi muito superior Mano Posse de bola Ataque Que isso cara A gente foi muito superior nessa partida E eu preciso de apenas um empate Pra subir pra próxima divisão Então Vamos em busca dessa partida Bora Outro adversário Da quinta divisão Show Gabigol veio pra jogo O time do meu adversário Tá aqui Joga num Num esquema For defesa Cara Cara Esse molequinho aqui Tem o nome King Será que é o King Eu já joguei contra o King No péssimo e vinte e um O cara joga muito Se for ele Eu tô ferradão O King é demais Joga muito Mas o King é o cara Da primeira divisão Se for Esse aqui ó Deve ser Conta da Segunda Segunda Conta Por aí 1x0 Esse aqui não é o King não Só sei que o Gabigol já foi lá E marcou o seu Agora fez o dever de casa Mas precisa fazer mais Beleza Beleza Estão usando E abusando Dos passes Opa Isso Mano Quase pênalti Quase pênalti Duas vezes Tira daqui Meu Deus Mano Só Medved E aí a falta não existe Falta não tem Rubem Dias Mano O cara tem uma gameplay Top O cara da quinta divisão Mas tem uma gameplay Bacaninha Show Meu amigo Meu amigo Eu não consigo sair daqui De trás Eu não consigo sair daqui De trás Meu goleiro Tá fazendo um milagre Tira Beleza Beleza F F F Como que eu não corto essa bola Direito Mano Eu vou insistir em toque Meu Deus Simplesmente porque eu quis sair tocando Mas é muita Beleza Aqui ó Pedri Pedri Aqui ó Gabriel Bola bateu no travessão Manuel Noia Beleza Ó Neymar Lá no meio Beleza Aqui ó Cabri Gabriel Aqui ó Isso Alabar Cruzamento Tá aí Gol Outro gol De cruzamento Mas a tabelinha foi bem feita ali no meio Filho Ó Tabelinha muito bem feita Olha isso Mano Que tapa Filho Olha Caraca Sem nóia Acabou o primeiro tempo 2 a 1 Jogo muito duro E cara Será que é o King Se for o King Parabéns Beleza Tá aqui ó Vamos sair tocando Lá de trás Show Tá aqui Nossa O cara conseguiu roubar a bola muito bem Enfim Medved Tá aqui ó Opa Pedro Cruzamento Gol Mais um gol Mais um gol de cruzamento Mano Eu sou o rei do cruzamento Filho Não tem como Dois golos Três de cruzamento Fala dele Cara Cruzamento Bota no pé Bota na lateral E manda pro gol Achar espaço na lateral É uma arte Filho Não é pra qualquer um Achar espaço na lateral É Uma arte Beleza Ó Gabriel Aqui ó Nossa Gabriel Meu amigo O que tu fez aqui Gabriel Pra fora Maninho Ah A perna direita É horrorosa Beleza Ó Aqui Acabou Acabou Vitória Consegui subir Pra próxima divisão Não sei se era o King O cara joga bem O cara joga bem Só que a gente conseguiu Ganhar De 3 a 1 Casemiro Quase Deixando no sufoco Mas e aí Com essa vitória Eu consegui chegar A próxima divisão Que é A número 4 A quarta divisão Valorantiféde Casemiro E Bruno Fernandes Tá aí Moleque deu 114 passes 93 Correto Mano Show Partidão Essa aqui foi partidão Vamos lá Avançar aí pra próxima divisão Vamos pular E agora Tudo certo Quarta divisão É Quer dizer A quinta divisão É nossa Depois desse partidão Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado E o que você achou Do Gabigol Eu curti mano Fez gol Não atrapalhou Essa última vez Muito difícil O cara deu conta do recado Dois gols É isso Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado E eu vejo você em um próximo vídeo Com ou sem Gabigol Tão junto Valeu Fui